A MESA 7 É, eu sei. Mas se ela pedir um prato light, eu vou levar uma versão gudurosa pra ela. Essa água é minha. O quê? Tá bebendo minha água. Santo Deus! Você estava bebendo dela? Claro, é minha água. Então é isso. Eu estou morto. Pronto, começou. Me desculpa, eu tenho mesmo o que explicar pra você. A sua saliva presente nesse copo tem cada patógeno que chama a sua boca de lardocilar. Sem falar dos visitantes que chegam da língua dançante da sua namorada subtropical. Ei! É da minha nação e da minha irmã que você está falando. O Leonid manchou uma, mas você não vai falar assim da outra. Querem fazer o pedido? Sim. Eu quero um tratamento de sete dias de penicilina, um xarope de peca com anha pra vomitar e uma bala. Eu não entendi. Ele bebeu do copo do Leonid. Ele bebeu do copo do Leonid. As palavras vão estar gravadas na minha lápide. E esse daí é o meu guardanapo. Ah, isso é um pesadelo! Pra onde você vai? Para o bar, para esterilizar a minha boca com álcool. Sai da frente, eu estou morto! No início o universo era denso e quente Após bilhões de anos houve a expansão e de repente A terra esfriou, os autótropos surgiram Nem detalhes, ferramentas, a muralha da China Matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang Big Bang, a teoria